Fala galera do canal, estou trazendo resultados para vocês Eu incidentemente, aconteceu um fato comigo que eu perdi toda a minha criação de tenebro gigante E o que me restaram foram só dois besouros, foram dois besouros que me restaram Eu decidi cuidar desses dois besouros, sem saber se era macho ou fêmea Decidi cuidar dos dois besouros Aí vem cuidando, dando alimentação, tudinho, bacaninha Cuidando do espaço dele, sempre dando uma olhada Começar a dar algum resultado E eu comecei a ver resultado, galera Comecei a ver resultado, comecei a ver algumas larvinhas Entendeu pessoal? E eu vou estar mostrando o resultado para vocês aí De um mês Cuidando de dois besouros só Um mês E o resultado foi esse daqui Esse aqui foi o resultado Nasceram outros besouros Esse daqui já está morto Chegou o fim da vida dele Tem uma polpa aqui Esse aqui vai virar polpa E esse aqui é o resultado Com paciência Alimentando certinho Os besouros Dá resultado Basta ter paciência E bastante atenção Porque vocês vão ter um resultado ótimo Assim como eu tive De dois besouros Tive a minha colônia de volta De tenebra gigante Tão grandes Tão saudáveis E vou estar mostrando para vocês Com o que eu alimento eles A alimentação deles é só Com isso daqui Batata ralada Cenoura ralada Eu optei Em ralar cenoura Porque É mais fácil deles comerem E mais rápido Não sujando muito Eu deixava a batata Cortada Batata, cenoura cortada E ficava assim Ressecada Ficava feio Assim não Assim eles comem bem E não sobra quase nada Não suja também O O espaço deles aí Então é isso aí galera Se vocês gostaram Já deixa aquele like no vídeo E comenta aí O que vocês acharam Do resultado Valeu